Olá, a Força Nacional de Segurança Pública completou 10 anos. Esse grupo de elite atua de forma integrada para combater a violência e a criminalidade. No NBR Entrevista, vamos conversar com Regina Miki, Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Olá, secretária, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Muito obrigada. Bom, para a gente começar, vamos fazer um balanço, né? Qual é o balanço que a gente pode fazer desses 10 anos de existência da Força Nacional de Segurança Pública? Carla, o mais positivo possível. A Força Nacional, ela atua em crises. Nós já tivemos mais de 210 operações. Nestas 210 operações, com as mais diversas atividades policiais, entre peritos, entre bombeiros, policiais civis, policiais militares, atuando em rebeliões, atuando em catástrofes, atuando em mediações de terra indígena, né? E nos grandes eventos, né? Nós tivemos presente na Rio Mais 20, no Pan-Americano, na Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa do Mundo e a Força estará com certeza nas Olimpíadas. Então, é um balanço muito positivo neste período. Quem é que faz parte desse grupo? Nós temos policiais civis, militares, bombeiros militares, peritos, né? Eu gostaria de salientar que é a única força de ciclo completo no país. Nós temos todas as atividades policiais representadas dentro da Força Nacional. São profissionais com mais de três anos de atuação, selecionados em seus estados. Eles vêm para o governo federal, aqui passam por uma instrução de nivelamento, para que tenhamos procedimentos operacionais padrão, que esses devem atuar em determinadas situações, né? E nosso cadastro já conta com mais de 13 mil profissionais, homens e mulheres, dessas forças que eu citei. E a participação de mulheres vem crescendo na Força? Vem, como vem crescendo também na atividade policial em geral, né? Então, nós também temos recebido mais mulheres, o que é muito bom, porque tem este olhar diferenciado para a área da segurança pública. A mulher, ela é sempre mais criteriosa, né? Então, nós temos um olhar diferenciado da mulher na Força. E o profissional passa quanto tempo no grupo? Nós, por uma portaria do ministro José Eduardo Martins Cardoso, nós determinamos que ele fique, no máximo, por dois anos. Retorne à sua instituição, contribua com a sua instituição, daquilo que ele aprendeu aqui, daquilo que ele vivenciou de diferente e pode retornar após um ano. Exceto se tivermos uma crise em que este profissional esteja cadastrado como um profissional de uma especificidade da qual necessitamos. Então, ele pode ser mobilizado antes. Ou seja, esse profissional passa por essa experiência e ele também vira uma espécie de multiplicador quando ele termina aí a jornada. Essa é uma das principais características da Força Nacional, né? Ter este profissional como multiplicador desta metodologia diferenciada, desta vivência diferenciada dentro da sua corporação. Bom, ele pode retornar depois de um ano, você disse, né? Pode, pode. E aí ele pode ficar com o tempo máximo de permanência. Mais de dois anos. Não, aí ele voltando um ano para a sua corporação, não existe um tempo de mobilização máximo. Ele recebe uma remuneração diferenciada por estar na Força Nacional de Segurança? Na realidade, ele recebe uma diária, né? Ele continua com vínculo na sua corporação e recebe uma diária do governo federal por estar trabalhando no dia a dia aqui conosco. E eles ficam em Brasília, secretário? Não, não. Eles estão, hoje, por exemplo, nós temos 38 operações em 17 estados da federação. Às vezes, em um estado, nós temos até mais de uma operação. Então, normalmente, eles passam aqui em Brasília o menor tempo possível, né? Eles fazem aqui a instrução de nivelamento e voltam para essas contenções de crise nos mais diversos estados. Então, vamos detalhar um pouquinho como é que é o ingresso e o treinamento. Tá. Eu vou passar o passo a passo. Nós, o governador do estado ou um ministro de estado fazem um requerimento ao senhor ministro da justiça da viabilidade da força apoiar numa crise. Nós emitimos uma nota técnica e essa força é direcionada a esse estado. O profissional, nós enviamos um ofício ao estado pedindo ao secretário de segurança ou ao comandante das forças que nos dê a possibilidade de trazer profissionais com diversas características para que ele passe por uma instrução de nivelamento e possa atuar na força por dois anos. Então, esse é o procedimento padrão. É exatamente isso. Bom, você explicou que a força atua principalmente em situações de crise, né? Vamos exemplificar. Então, você falou rebeliões, problemas fundiários, enfim, o que mais? Então, vamos lá. Nós tivemos uma catástrofe enorme no Rio de Janeiro, logo no ano de 2011, né? E nós atuamos lá com bombeiros militares e com peritos. Nossos peritos ajudaram na identificação dos cadáveres, né? Então, são formas completamente diferentes de atuação. Nas rebeliões, nós apoiamos os grupamentos de choque para a entrada em presídios. Nas áreas indígenas, nós fazemos o policiamento comunitário com os índios e mediamos crise, né? Acompanhamos a FUNAI nas mais diversas atividades. Também no meio ambiente, fazemos a fiscalização para que preservem o nosso meio ambiente. Fazemos ainda a ocupação de morros. Estamos na UPP de Santo Amaro, né? Não só na ocupação, mas na permanência. Então, lá os bombeiros também têm feito a ação social. Nós tivemos um impacto negativo quando chegamos no Rio e verificamos que as crianças de um lado do morro não brincavam com as crianças do outro lado do morro. Havia uma facção diferenciada dentro desse morro. E hoje, por meio dessa ação social, essas crianças já brincam nos mesmos lugares, o morro já é único. Então, são diversas ações em que nós participamos. Bom, atuam também no combate à criminalidade e à violência. E como é que é a reação, a resposta das pessoas, enfim, dos moradores, da população, quando se tem um efetivo da Força Nacional de Segurança atuando em determinada cidade? Qual é essa resposta? A nossa aceitabilidade pela população, ela é muito grande. Nós temos, assim, a Força, quando ela chega, ela chega para resolver. E nós não temos índice de letalidade policial. Isso nos agrada muito. O comando da Força, ele é muito presente e também diminui a condição da letalidade. Porque nós temos uma cadeia de comando muito clara. Respondemos ao governo do Estado, mas a nossa aceitabilidade pela população é a melhor possível. E o que muda na vida de um profissional que passa por essa experiência? Com certeza, um profissional que faz um concurso em determinada unidade da federação e vem trabalhar no governo federal com outros profissionais de várias unidades da federação, onde as peculiaridades de cada local é trazido para essa instrução de nivelamento, conhecimento adquirido por eles na sua unidade de origem. Essa já é uma experiência ímpar, que dirá aquele profissional que atua em determinadas crises em vários estados, quando ele volta, ele volta com um currículo a mais. E volta com a certeza de que ele foi premiado entre aqueles que estão dentro do seu estado para adquirir essa experiência. Por que é que vocês decidiram criar esse grupo de elite? Bom, ele foi criado aos moldes da Força de Paz da ONU, por ocasião do Pan-Americano. Nós precisamos reforçar o policiamento no Rio de Janeiro e não tinha outra alternativa, senão criar um programa federativo no qual todos os estados poderiam participar do policiamento no Rio pelo Pan. E deu tão certo que nós estamos até hoje. São 10 anos de trabalho efetivo. E qual é o efetivo total da Força hoje? Nós temos mobilizado hoje 1.600 homens e a possibilidade de mobilizar mais de 13 mil homens e mulheres. E quais são as perspectivas para os próximos 10 anos, próxima década de atuação da Força? Nós, hoje, nós pretendemos que esta Força seja um programa permanente incluído na Constituição Federal. Então, é nossa intenção uma emenda constitucional para tornar essa Força um programa permanente. Como é que isso está sendo trabalhado dentro do Congresso Nacional? Existe já a PEC e nós temos o apoio da grande maioria do Congresso. Bom, em relação aos estados, qual é o papel dos estados junto com o governo federal? Enfim, na manutenção da força, no treinamento? É só responsabilidade do governo federal ou isso é dividido também com os estados? Nós temos aí a grande parceria dos estados de nos fornecer este profissional para a Força. E recebem do governo federal, ao receber de volta o seu profissional, equipamentos, viaturas, armamento, IPIs, colete, a prova de bala e tudo mais, para que possam aplicar aquilo que aprenderam aqui na sua corporação. Então, é uma parceria, é um termo de parceria entre o governo federal e a unidade da federação. O que o Brasil tem a ensinar e tem a aprender com a criação da Força Nacional de Segurança Pública? Acho que o Brasil tem muito a ensinar, aprendeu nos moldes da Força de Pacificação da ONU. E hoje nós temos a contribuir bastante, não só com o governo federal em si, mas com as unidades federativas que acabam absorvendo esses procedimentos operacionais padrão tidos aqui como aprendizado pelo seu profissional e retribuem dentro da sua corporação esse aprendizado. Secretária, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Sou eu quem agradeço. Obrigada. Bem, outras informações então no site do Ministério da Justiça e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.